Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje vim ensinar esse cabide, olha que lindo, de suporte para laços, tá? Então esse daqui foi, são todos os lacinhos da minha filha, minha mãe fez esse cabide, vou tirar aqui os lacinhos para vocês verem melhor. As pessoas me pediram para ensinar esse cabide para prender laços de cabelo, ele é muito bom porque você pode pendurar dentro do guarda-roupa, cabe bastante laço e presilha e vai ficar dentro do seu guarda-roupa e não vai pegar poeira, ele é muito fácil e prático. Então vamos lá as coisas que precisamos, tá bom? Nós vamos precisar de um cabide da sua preferência, o cabide esse aqui é de camuça, não precisa ser de camuça, pode ser um cabide normal. Nós vamos precisar de fita, essa fita aqui é de 22 milímetros de largura, na cor 240, fita progresso rosa, pode ser também da sua cor de preferência. Nós vamos precisar de miçanga ou florzinhas ou pérola, o que você tiver aí na sua casa ou o que você escolher de preferência. Essa aqui é uma tirinha, tá vendo? De florzinhas que a gente comprou na casa de aviamento, então a gente vai precisar dela. Vamos precisar de uma tesoura e cola quente, somente isso. Então o que é que vamos fazer no passo a passo, tá? Aqui nós vamos cortar de 3 em 3, então cortamos 3 aqui, depois mais 3, depois mais 3, então 9, depois de uma em uma mais 3. Então vamos precisar de 12 florzinhas, de 3 em 3 e a última, as últimas 3 a gente vai utilizar individualmente. Nós vamos precisar de fita, a fita é super fácil, você vai cortar do tamanho que você quiser e vai colar aqui, ó. Você vai colar aqui a fita com o lado brilhoso pra frente, tá? E o lado fosco pra trás. A medida é do seu gosto. Então você escolhe, aí você corta 3 fitas do tamanho que você quiser, tamanhos iguais, tá? E cola aqui, ó, um, outro no meio e o outro na ponta. É importante que você deixe um espaço entre uma e outra, assim, ó. Entre uma e outra você deixa um espaço mais ou menos de 4 dedos pra que os laços não fiquem batendo um no outro, tá? Você vai usar a cola quente pra colar a fita. Depois que você colar as fitas, você vai pegar as florzinhas de 3 em 3 e vai colar em cima da fita pra fazer um acabamento. E aí, ó, mais 3 aqui, mais 3 aqui. E as 3 últimas soltas você vai colar aqui em cima. Você pode, se você não achar esse cabide de veludo, você pode pegar o normal de madeira e cobrir ele todo de pérolas. Colocar um laço de fita aqui também, se você não tiver. Você pode colocar um laço de fita aqui, outro aqui e outro aqui pra fazer o acabamento, tá? Então vocês viram, é super fácil de fazer, não tem mistério. E espero que vocês tenham aprendido. Tentem fazer aí na casa de vocês. Se vocês fizerem, deixem o comentário aqui embaixo com a foto, tá bom? Dá um joinha aí, compartilha com seus amigos e até a próxima!